A intenção é clara, despoluir a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro. Para sair do campo da ideia e partir para a prática, autoridades federais e municipais e organizações não governamentais assinaram um documento para selar o objetivo comum e buscar parcerias. A carta de intenções faz a demonstração na prática de que a questão de despoluição do mar, saneamento e todos os temas que envolvem a Baía, mas todo o Baía da Guanabara e todo o litoral brasileiro são prioridade para o Ministério. Nós elegemos a agenda de qualidade ambiental urbana como algo que está diretamente relacionado à qualidade de vida das pessoas, não só à questão ambiental, como uma prioridade para ser tratada. O lixo que inunda a Baía de Guanabara vem principalmente dos rios que atravessam municípios onde não há coleta eficiente de lixo, nem tratamento de esgoto. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou da importância de se buscar parcerias com a iniciativa privada para adotar as cidades de saneamento básico. O saneamento é um tema complexo, primeiro porque são investimentos bastante altos, cujo resultado não é imediato e precisa de um marco regulatório bem feito para que a gente possa trazer investimentos do setor privado para recuperar o tempo perdido que o poder público em todo o Brasil, não só no Rio de Janeiro, deixou passar.